Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Continuação aí da nossa videoaula, tá? Se você tá chegando aqui agora, esse é o nosso segundo vídeo como pintar pessoas com pele negra, pessoas negras, tá bom? Com lápis de cor. E eu tô usando, gente, eu tô usando lápis de cor de 12 cores, tá? Por quê? Porque um amigo me mandou uma mensagem falando que, às vezes, no lugar, dependendo de onde as pessoas moram, não tem esses lápis de 24 cores, de 48, às vezes não encontra esses lápis. Porque eu tenho muito inscrito aí no interior de São Paulo, no interior do Nordeste. Então, às vezes, tem alguns lugares que a pessoa mora, às vezes não encontra aqueles lápis. Por isso que eu tô fazendo aí com um lápis simples, com 12 cores, ok? Sim, outra coisa. Eu cometi um erro aí dentro desse vídeo. Não foi bem um erro, porque eu costumo pintar com o lápis deitado, tá? Porque é rápido, né? Pra chegar logo ao resultado final, que é um jeito que eu aprendi. Errado, vamos dizer assim. Porque eu tenho que fazer rápido, porque é isso que eu trabalho com encomenda. E quem trabalha com encomenda, sabe como é que é. Não tem como você ficar top das galáxias trabalhando com encomenda. Porque você pega foto ruim, você tem tempo pra entregar, tá? Agora, se você pinta só, quer desenhar só pro lazer, aí você escolhe uma foto bacana na internet, tá bom? Mas eu vou ser rápido pra não chegar logo na videoaula. Então, aí você faz o seguinte, você pinta com o lápis em pé. Tá bom? E o lápis em pézinho, aí você pode pintar com mais... Vai demorar mais, é claro, mas vai preencher mais aí. Não vai ficar muita... vamos dizer assim... Não vai ficar muito borrão pra você arrancar, pra você tirar com a palha de aço. Tá bom? Então, aí se você aí, ó, nos acompanha, curte o vídeo, cara. Continua aí curtindo o vídeo, continua aí compartilhando. Olha só, eu vi um vídeo e tenho mais de 200 compartilhamentos. A galera tá compartilhando aí. Então, você, ó, continua compartilhando. Você que compartilhou, obrigado. Nada de coração aí. Manda o seu desenho lá no Instagram, quando eu terminar essa série aí de vídeo aí. Ok? Pra gente tá poder vendo. Eu vou lá ver o Instagram, tá, gente? Tem um cara de mensagem lá que eu não abri ainda. Porque quando eu abro, eu quero abrir pra ver todo mundo. Aí eu vejo lá que tem, mas eu ainda não abri ainda. Então, se você não mandou o seu desenho, pode mandar lá no Instagram. Vou deixar também na descrição. Ok? E vamos parar de enrolar e vamos pra videoaula. Se inscreva no canal. Essa imagem tá disponível lá no Pinterest. Tá disponível no link na descrição, beleza? Se você vê uma voz aí no fundo cantando, não se preocupe. É a vizinha que hoje amaneceu super, super feliz. Então, ela tá cantando bastante. Vamos passar esse laranja, esse laranja na base. Pra criar. É porque vai depender. Olha só. Não existe, assim, uma forma, vamos dizer, única de pintar pele. Claro, existe os lápis certos, tá? Mas, vai ter momento que aquele lápis não vai ser usado, tá? Não sei se eu tô conseguindo aí te explicar. A gente tá... Eu tô fazendo aqui bem despreocupado. Eu tô trabalhando com lápis deitado. Você pode trabalhar com lápis em pé do jeito que você quiser aí. Mas, eu tô trabalhando com lápis deitado. Por quê? Porque aqui eu pego velocidade. Né? Que é o meu caso. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu não tenho paciência, né? Tenho preguiça também. Tá? Aí, eu tô trabalhando com lápis deitado. Porque eu pego um... 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 Vamos dizer, uma área maior. E, como eu desenvolvi aí a técnica de... De... Passar aí o bombril. Tá? Então, eu tô mais despreocupado. Porque eu vou passar o bombril e ele vai deixar lisinho, né? E aí? A CIDADE NO BRASIL Faz uma escurecidinha aqui Ok, tem uma pressionada aqui, como você está vendo A CIDADE NO BRASIL Ok, já simulei aí a base Agora eu vou vir com o lápis marrom Eu não vou passar a bomba agora Porque eu quero aproveitar Que a cera Ainda não impregnou muito No papel Porque se eu passar aí Um algodão, alguma coisa Agora Aí o meu outro lápis Não vai pegar direito Tá Acho que é mais claro Obrigado Obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 Você percebe que eu estou escurecendo algumas partes Se o espaço está mais escuro Eu estou pressionando mais o lápis Estou pressionando mais o lápis aqui O lápis marrom Pressionei mais aqui Pressionei mais aqui na beirada Para ter essa finalização Ficar mais realista Aqui do cabelo Eu estou indo para referência Claro que não está ficando de 100% Mas nem de longe Mas Aí você com mais tempo Você faz mais Mais detalhado Aqui é para você ter uma direção Porque esse é o meu tipo de desenho Eu não faço muito Muito acabamento não Os desenhos são Com poucos detalhes Não aprofundo muito Ok Olha só Agora a gente vai Tentar Mesclar mais uma cor Já está na segunda cor Terceira A gente vai colocar um pouco agora desse Rosa Claro Tá Todos os lápis de cor De 12 cores Tem esse rosa aí Então a gente vai Passar ele aí Por que eu estou aproveitando Passando antes De usar Esfumaçar Porque quando eu for esfumaçar Eu quero que ele se misture Tá Pelo menos Essa é a minha intenção Agora a gente pega o bombril Palha de aço Pode ser qualquer marca Eu estou aqui em cima De um lugar mais macio Coloquei um lugar Mais macio aqui Para poder É A palha de aço Impregnar bastante E eu vou começar aqui Ele solta bastante O bombril Ele solta muito Vou começar aqui Pela parte da Testa A gente percebe que ele Ele vai arrancar Tá Normal Você pode fazer ele Rodando assim Girando Mas ele já vai Mesclando aí As Três cores Já deixa logo Seu like Essa técnica Do bombril Vai fazer toda a diferença Nos seus Nos seus desenhos É uma técnica Exclusiva Você não vai ver Isso aqui no canto nenhum Pelo menos eu nunca vi Eu tenho um vídeo Falando sobre Dessa técnica Se você não assistiu Vou deixar nos cards A galera gostou bastante Daquele vídeo Legal né Você vê que eu trabalhei Sossegado Com Eu trabalhei tranquilo Com o lápis Não precisa de ficar Fazendo aquele movimento Aqui você pode trabalhar Mais tranquilo Com o lápis de corpo Que depois o O Bombril Suaviza né Claro Se você for fazer Um hiperrealismo É claro que você vai Precisar trabalhar Na ponta do lápis Isso aí é Tem como você fugir Mas como o meu estilo Aqui é um estilo Mais rápido Então esse jeito aqui Já Já funciona Se a gente quiser escurecer Mais A gente vai aqui Com todo cuidado Porque a gente não quer Evitar Passar de novo O bombril Então já que a gente Quer evitar Então a gente Fazer com mais Cuidado Se você é daquele Que gosta de vídeo Acelerado Você pode acelerar o vídeo Tem a opção aí Na Configuração do vídeo Tem uma ferramenta Tem como você Na configuração Tem como você Colocar o vídeo Tem normal E tem como você Acelerar aí O processo do vídeo O processo do vídeo Tais Tais As Tais 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto